Santa Paz de Deus aí a todos, vamos começar aqui com mais uma aula. Meu nome é Jairo Silva, tá bom? Deixa aí o seu like, segue aí no Instagram, pintando com alegria, tá bom? Quem quiser ver mais trabalho meu tem aí no Instagram, pintando com alegria. Pessoal, antes de iniciar, sempre eu deixo aqui uma mensagem. E hoje a mensagem é uma mensagem bem rápida. É que eu vejo, pessoal, muitas vezes, muitas pessoas idolatrando, uma forma de idolatrar mais político do que até mesmo Jesus, né? Chega nas redes sociais, ultimamente só é política ágil, só é post de um presidente de outro, um é de um lado de um, outro do lado do outro. Gente, nós devemos pedir, né? Se um tá no poder, é porque Deus permitiu. O que é que a gente devemos pedir, nós servos de Deus, ou quem é de outras denominação, quem é católico? Devemos pedir que Deus abençoe, que dê entendimento a Ele, seja lá quem for, seja de qual partido for, tá bom? É que eu vejo muitas, muitas pessoas aí fechado com fulano, fechado com... Gente, devemos ser fechado com Deus, tá? Fechado com Deus. Porque essa doença já tá aí no mundo para mostrar o quão efêmero, o quão rápido passa a vida, né? A vida é como se fosse uma vela acesa no vento. Hoje a pessoa tá viva, amanhã não sabe se está, então devemos estarmos pegados com Deus, tá bom? Em todo momento. Então, ao invés de postar uma politicagem, posta uma mensagem de Deus, posta algo de alegrar o dia das pessoas, não arruma briga, tá bom? Essa é a mensagem rapidinho e vamos pintar. Esses aqui, pessoal, eu vou... Lembra daquela cor que eu postei? Isso é a continuação, tá? Lembra daquela cor que eu postei recentemente aí nas redes sociais? Aquele vermelhão? Então, você vai fazer ele agora. Você vai utilizar coral, púrpura, tutti-frutti. Se você não tem o tutti-frutti, use o rosa bebê, tá bom? E vamos fazer aquela cor linda. Olha bem. Vamos pegar aqui o coral. Ó, primeira coisa. E vamos abrir as tintas. No miolo, gente, é a nossa sombra. Ok? Nossa parte mais escura. O que é que a gente faz? Pega logo aqui a cor escura e joga, ó. Esfuma. Por quê? Porque aqui em cima, ó, é bom que fique assim esfumado, porque vai entrar outra cor. Vai adentrar aqui, né? Então, a gente deixa esfumado para que não haja divisa de tinta. Tá bom? Então, vamos aqui, ó. Deixar logo aqui a parte profunda. Eu sempre digo aí nos meus vídeos, sombra deixa profundo. Ó, tá aqui, ó, aqui como tá fundo. Por quê? Por causa da sombra. Não é isso? Então, eu já fiz aqui a nossa sombra. Feito isso, limpo o meu pincel. Não tô usando clareador, não tô usando nada, ó. E a gente vem preencher com coral. Você vai ver como é fácil. Pessoal, deixa aí o seu like. Quem puder compartilhar. Quem puder nos dar essa força, tá bom? São mais de três aulas. São quatro aulas, se não me enganem, aí no canal por semana. Então, se você quer aprender pintura, está no canal certo. Ó, preencho aqui tudo. E nessa pintura, nós vamos trabalhar sombra invertida. Tá bom? Por que sombra invertida? Pra que a gente possa envergar essa parte. Como eu disse, sombra deixa baixo. Então, se a gente coloca a sombra na pontinha, ele vai ficar envergadinho, vai ficar baixo. Ó, vamos preencher aqui também. Então, gente, às vezes, ao invés de a gente estar procurando briga, né? Aquelas brigas políticas tolas. Vamos pedir a Deus, que Deus guie quem estiver no poder, quem for adentrar o poder. Deixa uma mensagem lá de paz, uma mensagem de amor, de amor ao próximo. E justo só há um, que é Deus. Nós aqui na Terra somos falhos, somos fracos e somos errantes. Tá? Justo só o papai do céu. Olha lá. Agora, o que é que vamos fazer, gente? Vamos fazer as sombras. Perceberam que aqui já está profundo? A gente pega um pincel menor, número 6, e vamos dar um retoque, ó, na nossa sombra. Embaixo de cada linha dessa é sombra. Embaixo de cada linha, ó. Então, aqui é sombra, porque está embaixo. Embaixo dessa linha, sombra. Tá vendo? Embaixo aqui, sombra. Por quê? Você percebe que a sombra vai dando profundidade. Ó. E eu venho aqui embaixo da linha, você vem colocar as suas sombras. púrpura, tá? Aqui tem um corte. Perceberam que ela tem uma dobradura? Embaixo de dobradura, a gente coloca a sombra. Porque é a parte de baixo. Olha lá, já dobrou. E vamos colocar aqui por trás, também dela. Olha. Olha que lindo. Já vai ficando, ó. Aqui no pezinho, a gente faz o nosso contorno. Tá? E como eu disse, vamos fazer nossa sombra invertida. Pego aqui o púrpura. E a gente vem contornando, ó. E puxando para baixo. Ó. Aqui eu não vou passar, porque eu já tenho sombra embaixo. E sombra não pode bater com sombra. Estão entendendo? Aqui eu já tenho sombra aqui embaixo. Então, eu não posso botar sombra aqui em cima. Senão, vai ficar uma coisa só. Ó. Eu venho aqui. Quando eu chego aqui perto, eu respeito a sombra que está por baixo. Eu puxo só até aqui, ó. Vou fazer aqui... a minha sombra invertida. Por que sombra invertida, né? Porque você percebe que a sombra está na ponta do nosso... da nossa... do nosso elemento. Ó. Você vem colocando, fazendo o seu contorno, e sempre puxando, seguindo o formato do seu elemento. Olha aí. Puxando. Se a pétala está assim, você vai puxar também, ó. Seguindo o formato... formato... formato da sua pétala. E olha que lindo, que vivo que fica. O pessoal gostou bastante. Então, eu resolvi, né? Sempre que eu posso, dar aquela ajuda a vocês. De coração, eu faço isso. Agora, vamos... Toda vez... Lembra lá da minha regrinha? Toda vez que a gente vai pintar, o que é que a gente faz? Três tintas. Gente, eu coloco isso para o pincel não machucar os dedos. Três cores. Eu estou aqui com a cor do meio, que é o coral. Eu estou com a cor púrpura. E eu tenho de ter uma cor luz, uma cor clarinha. Você vai ou com o amarelo bebê, ou com o tutti-frutti. E eu venho aqui aonde, professor? Apenas aqui no meio, ó. Ripando como se fosse... você estivesse pintando maçã. Ó, puxa. Tá vendo que linda ela vai ficando? Aqui é a luz. Ó, aqui embaixo é a profundidade. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó, para a luz deixar mais fundo ainda. A luz vai deixar essa alta. Automaticamente a outra fica baixa. Olha lá que lindo vai ficando. Com calma, paciência. Coloca aí um hino. Vai ouvindo. Aqui também a gente dá um toque, ó. Para dar uma luz. Lembra da dobradura? Aqui, a ponta da sua dobradura, você clareia, ó. Puxa para dentro. E vem aqui no meio, ó. Puxando, seguindo o formato da pétala aí aberta. Você puxa também, seguindo o formato, ó. E vem puxando. Muito simples. Tá vendo como é simples? Ela ainda vai apagar um pouco. Vai ficar bem forte essa flor, tá? Tá? Olha aí. Pronto. Essa aqui está pronta. Olha que lindo. Agora vamos finalizar aqui esse biquinho. E finalizar essa outra. Ó, vamos logo finalizar aqui esse botão. Coral. Que é a primeira cor. Gente, pintura, você sempre vai utilizar três cores. Anote essa dica, tá? Você vai utilizar uma cor para preencher. Uma cor sombra, que é uma cor de sombra. E uma cor para você dar luz. Sempre. Olha lá. Ó, ficou sem vida. Aí o que é que a gente vai fazer? Professor, como eu sei onde é a sombra? Embaixo aqui de toda linha. Todas as vezes, ó. Embaixo de linha, sombra. Embaixo dos elementos. Aqui, ó, ela está embaixo ou em cima desse, desse, dessa folhinha aqui, dessa folhagenzinha. Tá por baixo, né? Então o que é que a gente faz, ó? Chega aqui, coloca um pouquinho. Né? Nessa parte aqui que tá por baixo, por dentro. Embaixo de toda linha. Ó. Toda linha tem sombra. E vamos agora com a luz. Nesse bico. Pronto. Já tá feito. Olha aí como é fácil. Então você trabalhando com três cores, gente, você não vai ter erro. Vamos pegar agora verde oliva. Uma pintura bem rapidinha. Uma pintura legal. Ó. E é o que a gente mais vê, né, gente, na igreja. É... Ensinamentos, né? Pra gente não tá nessa briga política que tem aí nas redes sociais. Pra gente pedir a Deus que abençoe quem tiver no poder. Mas, infelizmente, a gente vê muito aí briga, intriga, essas coisas. Eu acho muito chato isso. Desnecessário, né? Deus abençoe quem ganhar. Vamos pegar agora o marfim. O marfim, gente, ou lavanda, ou erva doça. Aí você vem aqui, ó. Só fazer essas puxadinhas. Aqui a mesma coisa, né? Nessa parte aqui de cima. Você vem... Ó. E dá um leve toque aqui embaixo. Só um leve toque, pontinho do pincel. Só pra fazer um efeito, tá? Vou apagar um pouco esse relevo. Pra ficar mais natural. Antes que eu me esqueça, gente. A gente pega aqui o pincel 00. Pega tinta vinho. Pincel 00. Tinta vinho. Pra fazer o pístolo, né? Tinta vinho. Pincel 00. E você vem, ó. Ó. E bota aqui, ó. Umas batidinhas com o próprio zero. Olha que lindo. Vamos aqui terminar o outro, tá? E aí, o que é que a gente faz? Vamos ver se vocês já lembram aí. É como se eu estivesse aqui falando com vocês, tá bom? Lembra lá o primeiro passo. Fazer a profundidade. Como faz a profundidade? Vamos lá. A gente faz a profundidade, professor. Com sombra. Então, a gente já marca aqui, ó. E faz o quê? Dá aquela esfumadinha. Então, a gente coloca a nossa sombra, ó. Já esfumando. Pra quando entrar outra cor, ficar assim, natural. Vamos agora, cor de preenchimento, né? Vamos preencher... Os nossos elementos. Como o tempo tá frio, dá tempo. Ó, eu vou engordar mais aqui um pouquinho. Dá tempo você preencher tudo. Agora, se o tempo tiver quente, você vá por partes. Pessoal, esses riscos, a maioria eu deixo lá na minha página, pintando com alegria. E também eu tô lançando uma revista, preço sempre meu, é sempre bem acessível, 20 reais abaixo, com 20 risco, com guia de cores e com dessas aulas. Tá? Vai ter frutas, vai ter flores. Vai ser uma revista bem legal, com a foto pintada, para vocês acompanharem. Vai ser o nome da apostila, vai ser ABC. Tá? Eu tô elaborando ela, tô demorando um pouco, porque eu quero que ela ajude bastante vocês. Igual a de rosas. Né? O pessoal amou a de rosa. Hum, só preencher. Ó, e aqui é o que eu falo, tá vendo a união aqui das tintas? Por isso a gente deixa esfumado. Muito lindo. O pessoal amou, aí eu digo não. O pessoal gostou, então vamos lá fazer um vídeo para eles. Pessoal, deixa aí o seu like, tá? Por favor, me segue lá no Instagram, pintando com alegria. Pego aqui o púrpura. Pego aqui, faço aqui, vamos dar uma escurecida, pega um pincel menor para você ter mais cuidado e vamos colocar as sombras. Ó, aqui embaixo, tudo que tá por baixo recebe sombra. Venham aqui, ó, coloco um pouquinho. Embaixo de todas as linhas, lembram? Então eu venho aqui, ó, embaixo das linhas. Olha lá que fácil. Professor, onde eu acho a sombra? Embaixo das linhas. O professor disse que é embaixo de todas as linhas, ó. Olha aqui, linha. Vai ter, professor, aqui? Vai. Embaixo de todas as linhas, gente. É geral essa regra. E como a gente tá fazendo sombra invertida, porque estamos fazendo na ponta, para que ela fique envergadinha, Então, já sabemos que é na ponta as demais sombras, ó. Venho aqui. Vou virando, ó, seguindo o formato da pétala. Vamos lá. E agora, luz. Então, seguindo para mostrar mais uma vez para vocês que a pintura funciona dessa forma. Luz é três cores, na verdade. Pego aqui. E venho aqui sempre essa, olha, toda vez. Essa aqui, ó, você vai passar aqui, tá? Toda vez, pô, para dar profundidade mais ainda Nesse, nessa parte do buraco, né? Então, você vem com calma e puxa aqui, ó. Não tenha medo se ele ficar aceso assim, ó. Meio branco. Porque ele vai cair um tom, tá? Ele vai baixar um pouco. Olha lá, que baixou bastante aqui. Então, se você queria saber como eu pintei, está aí para vocês de todo o meu coração. Aí você vem ripando, gente, porque fica mais leve. Vou tirar aqui esse relevo. Cuidado para não deixar essa tinta... Essa pocinha de tinta. Ó, e chegou aqui também. Um pouquinho de tinta. Olha aí, que lindo, gente. E agora? Zero, zero. De dentro mesmo. E a gente dá aquela batidinha na ponta. O que é que eu vou fazer aí? Vou colocar um pouquinho de amarelo, amarelo-limão, só para dar uma luz. Chego aqui também. E está aí, pessoal, a nossa aula de hoje. Aula de continuação, aula dois. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ainda colocar alguns arabescos... Deixa eu colocar aqui um com verde oliva. Deixa eu colocar aqui, ó. Para dar mais uma harmonia. Cuidado para não colocar demais. E se você quer também colocar aquelas florzinhas brancas... O pessoal gosta bastante. Ó, dá uma vida, né? Ela ajuda. Pega de lado no pincel... E você vem. Uma, duas, três, quatro... Quatro, cinco. Uma, duas... Tudo juntinho, tá? Ó, cinco. E pega o excesso daquela batidinha. Olha lá. Uma, duas, três, quatro, cinco. Aqui, como está apertadinho, eu não vou colocar mais. Pincel deitadinho. Você vem, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E uma batidinha com o excesso. Uma, duas, três, quatro, cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Com o excesso. Isso deixa mais harmônico, tá, gente? Preenche mais espaço. Pega um pouquinho do seu amarelo. Caba do pincel. E você coloca. Olha aí. Tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve aí no meu canal. Deixa seu like. Compartilha, tá? Nos ajuda aí. Tá bom? E que Deus abençoe a todos. Se inscreve aí no meu canal.